Atenção! Sexta-feira é o nosso parceiro. Então não esquece de fazer as suas ações aqui nos pais. E aí? Você vai no parceiro sim? Sim, mas eu preciso fazer tudo. Você tem que ir, não pode faltar. Dois mil anos depois. Acabou a aula. Até amanhã. Até amanhã não, até sexta-feira. Tá bom, tchau. Até sexta-feira, tá? Tá bom. E aí? Oi, tudo bem? E aí? É, aqui. Trata-dez. Ai, eu tava muito cansado. Ah não, por que você não me ajuda? Hoje é quinta-feira, dia do babarador. Ai, ótima ideia. Ai, o que tá acontecendo nesse mundo? E aí? Chega de brincar! Você está bem? Aham, estou bem sim. Ai, está aqui. Ai, o que está acontecendo? Será que está doente? Você é a cara de cachorro-pente agora? Pronto. Já fiz tudinho. Agora você quer uma água, você quer... Não, não quero não. Ótimo, está aqui. O que é isso? É lá na adotação. Ah é? Você sabe por quê? Quantas crianças caíram na montanha russa? Você não vai. Mas qual é? O que é isso? Todo mundo vai. Você não é de todo mundo. Mas eu já fiz tudo. Está tudo virando, ó. Tá vendo? Não fez mais uma obrigação. Ainda não foi definida. O anúncio da antecipação desses grupos acontece num momento delicado para Santa Catarina. Até agora, só 32% do público-alvo com comorbidade...